Oi, geminianos! Vamos lá pra sua leitura bônus, tá? É pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em gêmeos. Meu nome é Rafaela Pequenova aqui no canal. Tá? Vamos começando logo. Lembrando que a leitura é bônus. Tem outra leitura, outro vídeo saindo de gêmeos hoje, que é a leitura semanal normal. Então, hoje estão sendo lançados dois vídeos. Esse aqui, o semanal. Quando acabar esse aqui, vai lá na primeira página do canal pra ver o outro, tá? A carta do lagarto. Lembrando que hoje tem live, mas acho que a live hoje deve ser meio-dia. Dá uma olhada lá na taba de comunidade. Eu sempre boto lá. Eu acho que não vai ser seis e meia, não. Vai ser meio-dia, tá? Daqui a pouquinho. Tá bom? Lives pra bate-papo e pra leituras pessoais. Você paga vinte ou vinte e quatro reais, que eu faço uma leitura ali pra você na hora. Tá? Eu não trabalho com pergunta, tá? Deixa o universo e fala o que eles quiserem na leitura, tá, gente? Alontra. É, nem sempre é pra você leitura. Tem semana que não ressoa e tá tudo bem, tá bom? Ó, Gêmeos, tem vez que não vai ressoar mesmo. Veja os outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral. Pra saber esses signos, tá? Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem o mapa astral. Alontra, Chita. Tarântula. Meu Deus do céu. O diabo, eu sabia, gente. Mas eu sabia que ia ter o diabo aqui. Mas é óbvio. Gêmeos, aqui tem... Eu tô assistindo que tem três pessoas aqui. Ah, não. Isso aqui pode ser duas pessoas só. A maioria de vocês são essa lontra aqui, tá? Pode ter um ou outro sendo essa pessoa aqui, tá? Porque essa... Algum de vocês são essa pessoa aqui. Péssimo, tá? Se for. Péssimo comportamento. Tá? Mas a maioria esmagadora tá aqui. 90% de quem ressoar vai ser aqui. Eu não ressoar pra ninguém. A carta da lontra tem energia de página de copas. Tá vendo? Eu vou tirar essas cartas aqui, ó. Tem um monte de gente aqui. Nossa, um monte de gente. Lontra. Tem uma pessoa aí, ou perto de você, que faz parte de um grupo. Ou... Gêmeos, que tá doido que você pareça pra poder avançar em você. Aqui, ó. Duas cartas que falam de inocência. Juntas. E pureza. Essa carta fala de comunicação, mas pode falar de internet também, tá? Ó. Olha só. Esse olhão aqui. Não esquece de sair dessa carta no fundo do baralho que eu peguei. A carta do lagarto fala de extrema sensibilidade. O que que tá acontecendo aqui, ô... Gêmeos? Você tá... Você tá... Você tá sentindo uma coisa de intuição com isso aqui. Você tá começando a sentir um monte de sensação esquisita sobre uma pessoa. Tá? Ó, o olho de Deus aqui. O universo tá vendo tudo. Então, por que que você tá intuindo que tem uma coisa estranha relacionada com essa pessoa? Porque o universo tá vendo o que está acontecendo nos bastidores. Tem alguém revoltado com você aí. Tá revoltado mesmo com você. Só que é uma pessoa que tem muita negatividade e é uma pessoa que faz maldade. Um diabo fala de maldade e fala disso. Tá? É o diabo pra mim desse baralho aqui pra quem é novo, tá? Então, aqui... Tá vendo essa chita avançando nessa pessoa aqui inocente? Então, tem uma pessoa que tá irritada aí com você. Não sei o que aconteceu, ó. Tá irritada. Olha só o olhar em você. Uma pessoa feia que tá irritada em você. Que tá doido. Ou doida. Pra avançar em você aqui. Quando eu falo avançar, nem eu tô falando agressividade não, gente. Eu simplesmente, assim... Te dá uma... Enquadrada. Quem você pensa que é. Quem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que que você não fez isso? Por que que você fez isso? Mas o que você fez ou você não fez era pra realmente não fazer ou fazer mesmo. O que... A atitude que você teve a respeito dessa pessoa foi certa. Porque tem uma pureza da tua energia aqui. Uma carta de pureza falar de bondade. Só que tem uma extrema sensibilidade. Alguma coisa que você não fez ou fez pra essa pessoa foi intuída pelo divino pra não fazer. Porque o universo sabe o que tá acontecendo nos bastidores. Você tá lidando com gente maldosa aí, infelizmente. Que tá doido pra te cobrar. Por que que você não fez isso? Nossa, por que que você não fez esse favor pra mim? Por que você não fez isso aqui, não sei o que. Só que aqui, cada um vai acolher o plantor. Isso aqui não é mamentor, não. Isso aqui é Deus. O alto escalão da espiritualidade. O universo tá falando que essa intuição... Até eu não sei se você tá afastado dessas pessoas no momento. Eu tô sentindo que você que se afastou, sei lá o que for, não é à toa. Eles tão vendo que tem um monte de gente aqui nos bastidores. Eu não sei se tem uma... Sabe o que eu tô sentindo, James? Que você deve não ter feito algum favor pra alguém. Tá? Porque você não era pra fazer mesmo. Porque provavelmente se você não fez, intuída pela espiritualidade. Porque não era pra fazer. Porque era uma pessoa má. Má. Essa pessoa tá espalhando pra todo mundo aqui que você não vale nada. Que você é uma pessoa que se preocupa com nada. Que você não sei o que, não sei o que. Não. Você só não é uma pessoa que se deixa ser explorada. Ou se era, não é mais. E é uma pessoa que tá doida que se apareça pra chegar a você. Por que você não fez isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha. Deixa eu dar uma energia disso aqui de novo. Eu não sei se o universo vai te proteger disso. Alguém quer te dar uma enquadrada em uma coisa que não é culpa tua. Você não fez porque não era pra fazer. Então, se é uma pessoa que te pediu por favor, a pessoa é folgada. Ó, essa carta fala de muita emoção. Muita emoção aqui da tua parte. Ah, tô falando aqui, ó. Você tá lidando com a pessoa maldosa. Pode ser até da família. Eu tenho falado isso pra todos os signos. Muitos de vocês é da família, infelizmente. Sinto muito se eu vou da família. Só que o universo tá vendo tudo. Então, aqui pode ser que o universo vai te proteger. Porque o sapo fala de limpeza. Só que também é elemento água. A lontra também. Elemento água fala de emoção. Essa carta pra mim também fala de choro. É uma coisa muito emocional aqui. Você não tem nada a ver com essa galera aqui. Agora ficou muito claro que você não tem nada a ver com essa galera. Essa galera aqui é fria. Se for da tua família, eu sinto muito. Ninguém tá falando pra se afastar de gente da família. Abandonar. Não é isso que tá sendo falado aqui. Família é buraco mais embaixo. Mas o universo tá falando. Se for uma pessoa da tua família... Tá porque eu tô sinto que você tá muito perto dessa pessoa. A pessoa que você lida sempre. Tá perto de você. Você não é obrigada a ficar fazendo favor pra carta do diabo. Diabo, gêmeos. Você não é obrigada, não. Tá parecido com a tirada de libra, capricórnio e escorpião. Então aqui, limpeza. Faz o seguinte. Limpa seu caminho aí. Fale somente o necessário com essas pessoas. É isso que a gente quer que você faça. A gente tá vigiando essa galera aqui. Eu tô sinto que pode ser que tenha uma pessoa aqui, da galera, que tá espalhando uma informação maldosa de você pra um grupo. Vai dar muito ruim isso aqui pra essa galera, que as pessoas que a galera tá fazendo. Essa carta saiu pra libra, no fundo do baralho. Se não me engano, foi libra ou capricórnio. A ascensão da fênis. Quer dizer o quê? Eu não vou fazer mais do que eu fazia antes. Eu não vou ficar ajudando gente que nem dá nenhum obrigado pra mim. Porque isso aqui, olha, gente, é uma pessoa que não tá nem aí pra você. Acabou. Acabou a brincadeira. Tá mexendo com o teu emocional? Porque você é uma galera que você não queria bater de frente. Talvez não precise bater de frente. É simplesmente ficar na tua mesmo. Pode ser gente do trabalho, tá? Ou gêmeos. Eu tô sentindo você, você mesmo sentindo emoção aqui, porque é uma coisa que mexe com você. Muita coisa. Você já chorou muito por causa disso? Porque eu tô sentindo, por isso que eu tô sentindo que um de vocês é família. Porque é uma coisa que mexe com o teu emocional aqui. Acabou a brincadeira. Essa aqui é uma limpeza. Eu não vou fazer mais nada pra essa galera. Essa parte de uma galera que só me vê como uma coisa pra ajudar, uma coisa pra servir. Eu não vou mais fazer isso. Por mais que mexa com as minhas emoções. Então, aqui eu te falo da tua família, só fale comigo o necessário. Por que tem gente que só aparece pra te pedir coisa? Tá muitas das energias aí no coletivo. Tenha fé. Gente, essa casa foi livre o Capricórnio. Isso aqui fala de uma pessoa que tá torcendo uma pessoa tristinha. Você tá triste. Porque era uma gente que você não queria ter que passar por isso. Sabe? Ah, é por isso que eu tô sentindo com a gente próxima. Ah, Lu, tem uma pessoa deitada. Aquele é muito emocional pra você. Lu, tem uma pessoa deitada. Lu também fala de muita emoção. Mas tem uma pessoa triste aqui. Eu não esperava isso dessa galera. Eu esperava ter que passar por isso. Coisa da família que eu tô sentindo. Coisa de família. Muito forte coisa de família. Em primeiro lugar tá família. Em segundo lugar tá trabalho. Algum de vocês estão sabendo represália no trabalho. De repente você não tá se deixando mais ser explorada. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu tô sentindo que é um não silencioso. Você não chegou assim, ó. Gente, não me chama pra nada não. Só não. Simplesmente você vai se afastar. Eu acho melhor mesmo. Ficar batendo de frente não, tá? Tá difícil. O mundo. Finalização de ciclos importantes. Inclusive de uma visão de como essa galera é. Você tinha uma imagem de... Se for pessoas que precisam lidar, lidar, não tem como se afastar. Família. Você vai ter uma nova visão sobre se essa galera é. Que tem muita gente maldosa aqui, sim. Ainda mais se for perto. Pai, mãe. Irmã, irmã. É, vai ser pior ainda ter que admitir isso. Aqui eu tô sentindo você é um peixe fora d'água. Não tem nada a ver comigo essa galera. Diabo. Aqui tem uma decepção com o grupo aqui. É só porque você não... Eu tô sentindo coisa de negar de fazer alguma coisa por esse grupo aqui. Ou uma pessoa desse grupo. Muito forte. O diabo faz maldade. Essa chita aí. Essa péssima pessoa. Se ela quer essa pessoa. O enforcado. Foi uma recusa que você fez. Enforcado. Tipo assim. Eu não vou fazer. Eu tenho uma pessoa parada aqui. Eu não vou me sacrificar por essa pessoa. Não vou. Me recuso. Aí pronto. Foi o que eu falei na leitura de escorpião. Exemplo. Você fez... Se a pessoa te pediu 200 favores. Você não fez um. Fez 199. Pronto. Eu sou uma ingrata. Você não vale nada. Isso quando... Essa pessoa só te vê como uma coisa. Esse grupo. Seja lá quem for. Enforcado. Eu tenho sentido uma coisa de negação de fazer um favor. A morte acabou. A visão que você vai ter dessas pessoas aí vai ser diferente. Totalmente diferente. O diabo. Agora eu tô vendo que eu tô lidando do jeito da minha família e que é ruim. No meu trabalho que é ruim. Se for trabalho, é coisa de muito tempo, tá? Ah, tem um coração partido. Sabia que você tava triste. Você tá chorando aqui. Tá magoado. Eu não acredito que eu tô passando por isso. Não precisava estar passando por isso. É complicado. Ter de espada é um coração partido. Mundo. Julgamento são sozinhos. Julgamento faz você ter um choque de realidade. A mundo aqui vem confirmar que você não é mais obrigada a fazer nada de favor pra esse povo ingrato aqui, não. Mundo. Cavaleiro de Paus fala de gente... Gente, o Cavaleiro de Paus é um cavaleiro que não quer nada sério com ninguém. Tanto que ele te fala que é o pegador do tarô quando é questão de romance. Quer dizer o quê? São pessoas que querem que você faça alguma coisa pra elas, mas não tem apego emocional. Você te vê como uma coisa. Infelizmente é isso. Vem se for da família. Cruzcredo, gente. Que horrível. Três de ouro. Um grupo de pessoas. Agora eu não vou dar mais espaço pra ninguém me pedir nada. Sempre aparece um rei de espadas nessas leituras, gente. Sempre aparece um rei de espadas aqui. Julgamento. Um julgamento engraçado. Fala mais. A espada é o rei da razão. Pode ser você aqui sendo racional. Botando a... Eu tenho emoção dentro de mim, mas eu tenho que agir com a razão. Tá? O que mais? Pode ser uma mulher, tá? A morte de finalizações. Se for família, tipo assim, cara, eu não tenho nada a ver com a minha família. Porque se a minha família tem gente maldosa. Essas pessoas fazem coisas que eu nunca faria na vida. Aqui pode ser agregados também. Uma padrasta, madrasta. Cunhado, cunhada. A morte é finalização. É uma transformação. A morte também fala de transformação. Aqui tem uma grande mudança de percepção. Oito de ouros. O que mais? Gente, de novo, três de ouros. Um grupo de pessoas com a roda da fortuna. Mudança de ciclo destinado aqui. Tem uma virada de mesa aqui. A roda da fortuna pode simbolizar as coisas mudando. O que ela também quer antes não vai ser mais. Dá mais com a morte. Rainha de ouros invertida. O que que é isso? Rainha de ouros invertida é uma pessoa egoísta. Algum de vocês é uma pessoa egoísta. A justiça aqui. Cinco de ouro com seis de pausa. Aí, no futuro, gênios, essas pessoas já vão te ver brilhar. Seis de pausa, a pessoa tá famosa. No topo. Sucesso. Só que aí tem um cinco de ouro. Então, aqui, muita gente que fica te esnobando hoje, maldoso com você, vai ficar na pindaíbia no futuro e você brilhando aqui. Isso aqui quer dizer também que no momento você é uma pessoa que tá muito ocupada na questão financeira. Você tá lutando pro seu sucesso financeiro. Então, tem gente que não sabe o paperto que você tá passando. Ainda quer que a gente fique fazendo favor pra gente que não, que não, que não, não te, não gosta de você. Diabo. Socorro. Socorro. Sete de espada com o diabo. Rainha de ouro. Tem uma pessoa aqui na família, muito forte se é uma mulher, pode ser um homem, que é extremamente maldosa e rancorosa. Tem um rancor aqui. Sete de espada é cada sabotagem, da mentira, das coisas escondidas, tá falando mal de você. Enforcado. Deve estar querendo botar um grupo contra você. Você é uma pessoa assim. Você é uma ingrata. Ingrato. Enforcado. Acabou. Eu não vou fazer... Eu não vou me sacrificar por gente com a energia da casa do diabo. Não vou mais. Acabou. Aqui você mesmo brinca... Mesmo ficando emocional, uma coisa que te machuca, porque você não queria que fosse assim. Acabou. Enforcado é sacrifício. Acabou. Não é idiota essa pessoa. Algum de vocês é uma mulher e pede você. Mais uma. Tá parecida com as outras leituras. Não vou nem prolongar muito. Quatro de copa. Aí! O mundo não dá voltas, não. Ele capota. Muito provavelmente, o que aconteceu é que você foi pedir um favor pra essa pessoa e pra alguma coisa. Só que o favor foi negado. Quatro de copa. Tipo assim, ó... Eu te ofereci num pedido, uma coisa, a pessoa com a carinha de ignorância. Não vou fazer, não. Então, aqui pode ser que essa mudança de percepção venha de algum acontecimento de você ter negado alguma coisa pra essa pessoa. Ou você... Essa pessoa ter negado a você, mesmo você ter feito um monte de coisa. Alguém negou alguma coisa aqui. Aí pronto. Vai a torre. Vai ser a torre. Aí que você vai perceber tudo que tá acontecendo, o que já aconteceu há um tempo. Fato de copa pode simbolizar você oferecer, pedindo alguma coisa pra pessoa ir ignorando. Dois de ouro fala de pessoas duas caras, umas pessoas manipuladoras. Oito de pau fala de troca de mensagens também. Aqui o universo tá falando pra você só falar o básico com essas pessoas. Oito de pau fala de coisas rápidas. O dois de ouro é isso aí. O dois de ouro pode simbolizar malabarismo. Só fale o básico. Ninguém tá falando pra você afastar de família, pelo amor de Deus, gente. Não é isso. Você não é obrigado a ficar convivendo. Por exemplo, os exemplos que eu dei em todos os vídeos. Grupo de família. Você é obrigado a ficar num grupo de família alterada? Não é obrigado. Carro. Carro. O que isso aqui quer dizer? Fale somente o necessário. Quatro de espada. Agora é uma pessoa quietinha no canto. Não, só vou falar o que for importante com essa galera agora. E se vir me pedir, não posso não. Aqui não precisa você bater de frente, como eu falei nas outras leituras. Simplesmente não posso. Não vou poder. Quatro de espada é uma pessoa parada. Prefiro ficar em casa coçando o saco do que fazer favor pra essa pessoa. Vendo, sei lá, o ser de ouro fala de ajuda. Isso falando que inclusive ajuda financeira não precisa não. Dois de paus é a hora do... Fala de planejamento. Dois de copos. O que mais aqui? A gente vai pra morte. Aqui é um basta. Eu sabia que caiu essa carta aqui nessa parte. A carta da internet. Eu falei pra vocês. A carta do Telegram, a página de espada, tá? Que é Telegram, WhatsApp, Stories, Inbox, de rede social. Só fale o necessário. Porque essa pessoa tá doida pra avançar em você com direta, com cobrança, sei lá quem é essa pessoa aí. Pode ser no trabalho também, tá, gente? Tá, gente? O que mais aqui que eu vou pra morte? Três de paus é a hora de agir. Vai focando no teu. Aqui, nesse baralho, tá vendo? Três de paus é a hora de agir. Já fiz minha escolha, tá na hora de agir. Eu tô olhando aquele barco lá no fundo. Depois eu vou ficar só... Eu só vou ficar nos arredores vendo as coisas, mas eu não vou mais participar como participava antes. Julgamento é porque... O julgamento é a hora da verdade e é um arcano maior. O julgamento é uma coisa do universo mesmo. A morte. Três de espada. Tem uma grande decepção aqui, gente. Porque você é uma pessoa muito emocional. Essas pessoas não são. Essas pessoas não têm nada a ver com você. Nada a ver com você. Você te espalha é um coração partido. São pessoas que não estão nem aí pra te machucar. Rainha de paus. Olha essa pessoa de novo. Olha, uma pessoa que você conhece há muito tempo. É por isso que eu tô focando na coisa de família pra maioria de vocês. É pessoas que eu conheço há muitos anos. O que mais aqui? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô sendo uma coisa de obrigada a conviver. Ou é trabalho ou é família. Cinco de espada com o diabo, gente. Cinco de espada é a carta do egoísta. Cinco de espada é a carta que fala de palavras que te machucam. É a carta do egoísta, do ego. De gente que você acha melhor que você. Ai, me deu uma coisa... Você... Gasguei. Isso aqui é uma pessoa que acha que são melhores que você. Tem outro rei de ouro aqui. Tem um monte de gente aqui, ó. Essa pessoa... Tem uma pessoa que pelo menos vai tentar botar você contra todo mundo. Todo mundo contra você. Dona-se. Ah, de novo a rei de ouro. Rei de ouro. Dez de ouro. Dez de espada. O que tá essas cartas todas aqui? Esse casal aqui. Um de vocês tem um casal aqui. Pode ser duas mulheres ou dois homens. É um casal que interage aqui, que tá encabeçando isso aqui. Porque o dez de ouro pode fazer casamento também. A maioria de vocês. Mas pode ser dois homens e duas mulheres, tá? O que isso aí quer dizer? O carro com o sol. Ficou enforcado. Isso quer dizer o quê? Enforcado pra uma pessoa parar. Que se for um casal aí da tua família, é um casal que não conquista muita coisa. Porque não merece. O sol com o carro fala rumo ao sucesso. Mas vem enforcado em cima. Faz de uma pessoa parada. Tudo estacionado. Porque não merece. Então muitas coisas que eles queriam conquistar não vão conseguir. Tem um mau caratismo aqui. Ai, tá uma frieza. Eu não sei o que essa galera, cara. Sei lá. Qual desses dois aqui? Rainha de copas com oito de ouro. Carta do trabalho. Aqui é você. A terceira energia. Tá focando no seu trabalho, na sua carreira. Nos seus estudos. Pra finalizar o tarot, que eu vou tirar ali o Sacred Traveler. Nove de copas com a sacerdotisa. O universo. O gêmeo está aprontando pra você um grande futuro aqui. Tá? De muita prosperidade financeira. Nove de copas faz comemorações. A sacerdotisa faz de coisas escondidas ainda. Então continue focando no seu trabalho, carreira e estudo. Que você só tem sucesso sozinho aqui mesmo. E eles estão falando aqui que muito provavelmente o que eles estão criando pra você. Te encaminhando. É pra um futuro de muito sucesso financeiro. Que você não vai precisar de um tostão nessa galera aqui. Nunca. Quatro de pau. Fala de uma vida instável. Instável. Cavaleiro de ouro. Fala de conchego sólido. Dez de copas. Completude emocional. Ai de copas. Um novo início do amor. Um novo de vocês vão ganhar um amor aqui ainda. Que vai ser lindo. Um amor romântico. Cura energética flui através de vocês. Isso quer dizer o quê? A bateria vai acabar. Se você te dar um alívio da tua página tem que fazer um favor forçado pra essas pessoas ingratas aí. E você mesmo forçado você fazia. E talvez o forçado você fazia ser vontade já era intuição. Você nem sabia. Mas é tenso. Toda... Tirar de ser essa carta, gente. Quebrando pontes. É tempo de curar, conectar e liberar. Entendeu? Aproveite a jornada. Tem uma nova jornada pra você aí de muito sucesso. Muito, muito sucesso. Isso aqui pra quem tá correndo atrás, tá? De carreira. Essas coisas, tá gente? Gente, parada. Pelo amor de Deus, né? Em passe, reflita e redirecione a sua energia. Procurando o santuário. Abrindo pra sua fonte espiritual. E grite pros céus com alegria. Abraçando entusiasmo. Libere o controle. Tá? Então se você não sentir vontade de ver essa galera, não veja. Só fale o necessário. É intuição. É intuitivo. Tá bom? Então é isso. Veja outra tiragem de gêmeos também. E a live daqui a pouco, meio dia. Dá pra dar uma participada lá. Tá bom, gente? Vou acabar logo. Tá acabando a bateria, tá? Beijo.